Olá, família TV Foco, vai chegando, vai chegando, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje vou mostrar pra vocês aqui um climão, né? Uma tota de climão que tá acontecendo ali entre a Globo e a Eliana, gente. Isso porque a Globo quer acabar com a farra da sua nova contratada e baixou ordem, gente, pra decretar o fim da loira no Teleton. Como assim? Olha, já é algo que eu tava esperando acontecer mais cedo ou mais tarde, tá? Ainda mais porque a Globo tem o Criança Esperança, também uma ação beneficente, igual o SBT tem ali no Teleton, né? Então eu sabia que mais cedo ou mais tarde a situação ficaria complicada ali para a Eliana, né? Mas não pensei que seria tão imediato, digamos assim. Pois bem, vou contar pra vocês tudo que tá acontecendo, não vou esconder nada. Deixa aqui o seu like que é muito importante, ajuda demais o nosso canal, tá bom? A ida da Eliana pra TV Globo, gente, já tá dando dor de cabeça pro SBT. A apresentadora que deixou a emissora de Silvio Santos após 15 anos de parceria é madrinha do Teleton. E deixou claro que estaria presente na maratona beneficente de 2024. A presença da loira, no entanto, passou a ser um mistério dos últimos dias, tá, gente? Isso porque eu vou contar aqui mais detalhes pra vocês, tá? O Alessandro Lobianco, lá do Atar de Sua, contou no programa da última quinta-feira, dia 18 de julho, que a Globo quer que Eliana assuma o Criança Esperança como uma espécie de embaixadora do projeto. Papel que foi desempenhado brilhantemente por Renato Aragão, né? O eterno Didi durante muitos e muitos anos. Com isso, a Eliana teria que deixar o posto de madrinha do Teleton no SBT a partir do ano que vem. Ainda em 2024, seria meio que uma espécie de despedida do cargo, né? Pra que na próxima edição ela já não esteja tão veiculada ao projeto. No próximo ano também, Eliana deixaria de ser convidada especial do Teleton e seria liberada apenas para uma participação especial no palco da Maratona Solidária. O jornalista também contou na atração de Sônia Abrão que a Globo não quer veicular a imagem de Eliana a outro projeto beneficente, principalmente sendo muito ligado à sua antiga emissora. Além disso, o programa vai contar aí com a Patrícia Abravanel e o Celso Portioli como padrinhos no próximo ano. Bom, vale destacar que em 2024, né, a Eliana segue confirmada como a madrinha do Teleton. Ela mesma publicou vídeos nas suas redes sociais, né, vai acontecer em novembro. Ela estará no palco da campanha beneficente ao lado de outros grandes nomes da TV brasileira como Celso Portioli, a Cariúcha, tá confirmado, Danilo Gentili, o Léo Dias, Gabriel Catolano, Gabi Cabrini, Carlos Alberto de Nóbrega, Patrícia Abravanel, Ratinho, entre todas as estrelas ali do próprio SBT, tá, gente? Mas e aí? Como que fica a situação? Olha, pra mim já tá uma torta de crimão terrível entre a Eliana e o SBT pra esse próprio ano, né? Então, assim, não sei como que vai ser se a Eliana vai ali abrir, né, o Teleton como ela fazia nos anos anteriores, como que vai funcionar essa dinâmica. Claro que ela é uma estrela ali dessa campanha, pelo menos ainda em 2024, é a madrinha. Mas não sei se o SBT vai dar todo esse destaque pra ela, até porque agora ela tem vínculo ali com a Globo, né, gente? Óbvio, já sabia que a Globo ali não ia deixar a Eliana continuar sendo madrinha desse projeto durante muito tempo. Mas qual a sua opinião sobre isso? Dá pra participar lá e cá? Lá e acolá? Qual a sua opinião, né? Olha, eu acho que madrinha, né, é algo muito importante. Então, assim, não tem como ela ser a madrinha ali do Criança Esperança e do Teleton também, né? Então, ela vai ter que escolher entre um e outro. A situação ali do SBT, eu acho mais plausível ficar mesmo nas mãos ali de um Abravanel, a própria Patrícia ser a madrinha mesmo, e o Celso Portioli, que já mostrou que não abandona a emissora do Silvio Santos, né? Então, acho que vai ficar sendo ali mesmo o próprio Celso e a própria, a Patrícia Abravanel também. Muito se fala, ah, o Daniel. O Daniel, na época que foi contratado da Globo, o Daniel fez novela na Globo, novela Paraíso, em 2009. Fez também ali o jurado, né, do The Voice Brasil durante muitos anos e seguia sendo padrinho ali do projeto do Teleton. Mas ele não tinha vínculo com Criança Esperança. Então, aí que tá, né? Se a Globo quiser realmente, né, manter a Eliana no Criança Esperança, vai precisar ali abrir mão do Teleton. Acontece, né, gente? E aí, qual é a sua opinião sobre isso? O que vocês acham? Eu acho que é mais ego da Globo, não tem necessidade de pôr a Eliana ali como madrinha do Criança Esperança, parece que ela quer implicar mesmo ali com o SBT. E você vê ainda uma situação confortável ali entre a Eliana indo ainda nos estúdios ali no Complexo do Ianguera no SBT em São Paulo. Conta-me tudo, não me esconda nada com a sua opinião sobre isso. E a gente tem um encontro marcado ao vivo a partir das 12h15 da tarde. Eu conto com você. Se você é novo no canal, se inscreva. Aqui temos vídeos todos os dias, de segunda a segunda pela manhã. As lives, sempre de segunda a sexta, a partir das 12h15 da tarde. O Arutura também sempre tá aqui trazendo pra vocês todas as últimas informações dos bastidores, né? Tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão. Eu conto contigo, tá bom? Mega beijo e nos vemos no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, até a próxima.